Procurando bem, todo mundo tem peraba, marca de bexigo vacina. Aqui é um bolo de cenoura básico, mas aí tem raspas de laranja e raspas de gengibre. Então ele tem uma pegadinha. Hoje eu vou fazer um show com a banda Glória, e eu sou convidada desse show. Então eu tenho que estar lá, a passagem de som é das 5 a 6, a minha passagem de som. Eu gosto de cantar na garagem, mas aqui não tem subsolo, eu gostava de cantar na garagem de outra. É super boa a hora de ouvir música, porque vai ficar muitas horas dentro dele. Você faz uma curva e você ouve... são CDs caindo. Funciona assim, eu não tenho música de trabalho, eu não faço a música que está na moda. Então existe público para tudo, é uma questão de oferecer. Gente do céu, como é chato esse trânsito. O ofício é esse, eu ouço uma coisa que para mim ela mexe comigo, faz algum sentido para mim. Eu tenho um impulso natural de querer mostrar isso. E a segunda coisa é o prazer que eu tenho de... do encontro musical. De fazer música junto. Agora? Vou chamar aí da educação. A madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, o samba coitado devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba é democrata, é música barata sem nenhum valor. Madame diz que o samba não fala, não gosta nem nem saudica, e nem de frente sob a caixão, e meu pro celeste continua irresponsible. Madame diz aqui, não vamos acabar... Eu acho que o mundo ideal seria isso. Cada um faz uma coisa, seja ela qual for, e pronto. E o padeiro faz o pão dele bom, o da pizza faz pizza boa. Pelo número de pessoas que tem no mundo, a quantidade de gente feliz com o que faz e caprichando é muito pequena. E eu tenho essa pretensão, minha ambição é que eu faça o meu bem feito. O meu pai era paulista, meu avô perdou no campo, o meu bizarro mineiro, Meu tatar afobaião, meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro, quem soprou esta toalha.